Olá, eu sou o Montanha, seja bem-vindo a mais um episódio do Fecha Tag, esse episódio de número 50. A gente trouxe aqui hoje a Vanessa Weber para tocar uma ideia com a gente, a Vanessa, do Código Fonte TV. Se você não conhece o canal do Código Fonte TV, pô, tá perdendo demais, procura aí no YouTube Código Fonte TV, eu vou colocar o arroba também aqui no título, e se você estiver gostando do Fecha Tag, pô, não se esqueça de se inscrever, dar uma moral aí pra gente, curtir, comentar nos vídeos, que eu vou estar sempre respondendo, e mande pras pessoas aí que gostam de tecnologia, gostam de saber um pouco das pessoas, um pouco da vida das pessoas que trabalham com tecnologia, que vai dar muito bom. Pô, vamos aí rumo ao episódio número 100 agora, que é outro número redondo aí, cabalístico, e vamos lá, espero que curta o episódio de hoje, vamos lá. E a nossa convidada de hoje é a Vanessa. E aí, Vanessa, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bom, prazer imenso estar aqui, bater um papo com você, é muito especial estar participando desse 50º episódio, é isso mesmo? É isso, eu sou ruim com esses nomes aí, mas é o 50, se é que é 50º, então tá certo. Tá bom, se a minha matemática não falhou, é isso. Exato. Pô, muito bom, primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite, participar desse episódio, esse número simbólico, né, 50 mais que especial aqui. E, pô, é um prazer estar conversando com você também. E, pô, pra quem não te conhece, eu sei que é um pouco difícil, principalmente aqui no YouTube, na área de podcast agora também, mas por favor, se apresente. Bom, meu nome é Vanessa Weber, mais precisamente Vanessa Weber-Frosz, né, sou casada com o Gabriel, que quem nos assiste tá vendo de enxerido ali atrás, olha, dando um tchauzinho. Participo ativamente do Código Fonte TV, né, como uma das fundadoras e representantes junto com o Gabriel, onde a gente tem o prazer de trazer, através do YouTube e de outras redes, muito conteúdo através de, muito conteúdo de programação, tecnologia, carreira, e muitas coisas que, confesso que lá atrás, quando eu iniciei, jamais imaginei estar fazendo, né, eu nunca me imaginei estar aqui conversando, participando de gravação de vídeos e podcasts, pra mim tudo isso se tornou uma grande novidade e uma novidade maravilhosa que aconteceu na minha carreira. E agora é terça-feira, né? E agora é mais um, mais uma terça-feira aí, tranquila. Exatamente, loucura, mas, na verdade, gente, todos os dias aqui são uma verdadeira loucura, né, mas sim, passou aquele desespero da segunda, vamos dizer assim, né? Muito bom, muito bom. Pô, eu tava... a gente já conversou antes, né, e eu tava... Como eu comentei com você, pô, eu não tenho pauta, não tenho nada, não fico buscando coisa pra gente conversar, mas eu falei, pô, eu já conversei com a Vanessa antes, e eu vou dar uma olhada. Aí eu entrei lá no DNI, e eu não escutei o nosso cast lá, que a gente gravou tudo, mas eu li a biografia que a gente colocou lá, né, a descrição. E aí tava aqui, que você é analista de sistemas, né, você... A gente gravou em 6 de julho de 2018. Aí tava, ó, analista de sistemas, programadora, empresária e até um pouquinho youtuber. Aí tava escrito aqui. Aí eu falei, opa, acho que isso mudou um pouco, né, de 2018 pra cá, né? É verdade, né, eu acho que eu hoje teria que inverter um pouco a situação, né? Eu sou mais um youtuber, um pouquinho analista de sistemas, um pouquinho programadora, então realmente mudou, né? Por mais que eu esteja extremamente envolvida com a comunidade, talvez de uma forma que eu nunca tinha estado envolvida antes, mas mudou bastante, né, porque esse trabalho, o Código Fonte TV e o Código Fonte em si, ele era um projeto da nossa empresa, da RW, onde a gente fazia atendimento de clientes, então eu fazia muito essa parte, não só do atendimento, mas também da programação, a gente criava sites, criava muitos sistemas web, e o Código Fonte era um pedacinho disso, né? E hoje realmente inverteu, né? Ele passou a ser predominante aqui no nosso dia a dia, então eu tô há três anos praticamente full time no Código Fonte TV, então realmente mudou bastante a minha descrição nesse sentido. Que legal, que legal, muito bom, muito bom. Pô, e desses três anos pra cá, quais são suas principais atribuições, assim? Qual que é seu? Como que é seu dia a dia? Porque, pô, eu tenho muita essa dúvida, e acho que as pessoas também têm, porque parece que, ah, é tranquilo ali, vamos gravar um vídeo, ou às vezes as pessoas pensam muito na parte de edição, que dá um trabalho, ah, ou editar esse vídeo deve dar um trabalho e tal, mas eu imagino que deve ter uma parte por trás de tanto de pauta de vídeo, quanto de pesquisa, a gente não pensa, mas tem um lance de pesquisa, de você estar antenado, de saber o que estão falando no momento, do que você vai falar, do que é melhor. Eu não sei se você chega nisso, ou se tem alguma pessoa que trabalha pra você em relação a isso, de ficar viajando nisso mesmo, do tipo, putz, o que será que a gente pode falar, o que não pode? E você, e como a empresa é de vocês, meio que você fica 24 horas ligada nisso, né? Você vai tomar um banho e fica, hum, aquele negócio lá que eu poderia estar fazendo. Exatamente, é exatamente isso que acontece, tá? Acaba que a gente não desliga em momento algum, o que até é problemático, né? A gente realmente em alguns momentos tem que conseguir desligar, ainda mais aqui que temos filhos envolvidos, né? Então é preciso ter esses momentos de pausa. Mas a verdade é que tanto eu quanto o Gabriel, a gente gosta muito do que a gente faz, e a gente sempre gostou muito. Então se deixar, se não fossem os filhos que vieram pra regular ali os nossos horários, a gente sempre excedeu e muito esse limite de horas trabalhadas, né? Pra gente é algo comum, a gente não sofre por isso. Mas assim, o meu dia a dia aqui, eu costumo falar que é uma verdadeira loucura, né? E algumas pessoas pedem, né? Ai, faz aquele vídeo de o que acontece no seu dia a dia. Eu falei, gente, as pessoas vão realmente confirmar a loucura que é. Estão pedindo uns vlogs pra vocês? Já, já pediram pra gente fazer, viu? Mas eu falei, é engraçado, porque assim, tudo se mistura muito, né? Principalmente depois, naquele momento, pandemia, que hoje já voltou um pouquinho mais ao normal aqui em casa, porque as crianças já voltaram pro colégio. Então facilitou um pouco mais a nossa vida. Mas acontece de tudo, porque eu brinco que em alguns momentos eu sou mãe, em alguns momentos eu tô ali youtuber, empresária e tudo mais. E a gente tem os limites de horários muito vinculados a isso. Levar a criança no colégio, pegar a criança no colégio. Então tudo isso faz parte do nosso dia a dia. E o que complica, porque às vezes você tá aqui num processo super mental de fazer um roteiro, alguma coisa, e de repente, gente, tocou o despertador, tá na hora de buscar a criança no colégio. Então tem todo esse processo aí que ainda não dá pra pegar um ônibus por conta de Covid, a gente ainda fica receoso. Então a gente vai ajustando, né? Adaptando. Mas com relação à produção de conteúdo aqui, a maioria esmagadora do conteúdo que sai, somos eu e Gabriel que criamos. Então realmente a gente faz tudo muito na unha, né? E sim, pra cada vídeo existe um esforço gigantesco por trás. A edição eu nunca participei. Então no início quem fazia, no início mesmo do canal, era o Gabriel. Até hoje tem alguns vídeos que o Gabriel ainda faz a edição, mas nós temos a Thaís que trabalha com a gente já há muitos anos, e que é ela que faz a maioria das edições aqui no canal. Mas a parte de roteiro, aí somos eu e Gabriel. Principalmente, assim, pegando como exemplo, que é sempre o que eu puxo, o dicionário do programador, é um vídeo que é trabalhoso de ser feito. Por mais que o tema seja simples, que seja um tema que a gente domina, tem sempre muita pesquisa por trás dele. Então tem alguns dicionários, por exemplo, o de Java, da linguagem Java, fui eu que fiz. Eu nunca programei, assim, realmente em Java, mas, óbvio, conheço a linguagem, né? Você conhece ali todo o que acontece ao redor do Java, que é uma linguagem muito conhecida, mas foi um roteiro que eu levei uns quatro dias escrevendo, porque você começa, ah, não, tem Java, e tem Enterprise, e aí tem que falar da JVM, e tem que falar de todas as nuances, e fala das atualizações, e fala de tantos anos. Então você leva muito tempo. E hoje, o que acontece? Tudo o que a gente pesquisa, não é simplesmente uma única pesquisa, eu sempre refuto a pesquisa, né? Eu sempre parto do princípio de que aquilo dali pode não estar certo. Então a gente tem muito esse trabalho minucioso de checar todas as informações. Então tem esse cuidado, que é um cuidado extra, que é preciso, né? Que eu acho que é o que traz a qualidade ali nos vídeos, mas que, olha, é um sanguessuor para conseguir escrever cada um deles. Então tem muito disso. E além dessa parte toda da criação do conteúdo, depois tem a gravação de cada um deles, que também leva todo um tempo, né? A gente tenta facilitar ao máximo o processo aí do nosso lado. Então, por exemplo, hoje nós temos aqui o que vocês estão vendo, que é o escritório, que já se tornou um pouco estúdio também. E nós temos um estúdiozinho mesmo na nossa casa, onde já tem ali, por exemplo, o lugar onde a gente grava o CDF Café, onde grava o dicionário do programador. Então a gente já tenta deixar tudo o máximo possível organizado para chegar e gravar. Mas a verdade é que quem acende as luzes, quem organiza, quem tudo, somos eu e Gabriel. Então somos aí nós dois nessa tarefa. E tudo isso acaba tendo um custo muito grande de tempo, né? Mas é muito recompensador ao mesmo tempo, né? A gente conseguir fazer isso tudo e conseguir ver a evolução do canal com esses anos que a gente está aqui, né? A gente já está desde 2016 com o Código Fonte TV. Então foi uma evolução grande do início, a gente pegar os primeiros vídeos e pegar os vídeos de agora, né? Em todos os quesitos. Então é bem legal. E isso que você falou também é muito legal saber, porque uma coisa que vocês fazem que eu acho bem legal é a didática. Vocês realmente passam uma didática bem legal, ensinam, e não é fácil fazer isso. Então você pegar, por exemplo, eu sou desenvolvedor, trabalhei muito tempo com front-end. Então, ah, você tem um domínio lá de front-end e tal, mas você pegar e escrever o que você sabe de uma forma simples e que você consiga transmitir isso para alguém que talvez não tenha esse conhecimento, ou que tenha pouco, ou enfim, de qualquer nível ali, é muito difícil. É muito difícil você simplificar uma coisa que você fala, não, eu sei isso, mas como que eu transmito isso, né? Então esse trabalho é difícil também, né? É árduo, viu? E aí acontece isso, né? Muitas vezes, porque assim, para mim a principal fonte de pesquisa é justamente a documentação da linguagem, do framework, da ferramenta que eu estou fazendo. Aquela dali é a que eu tenho como aqui, é o que está certo, validado por quem criou, né? Mas às vezes esse é o problema, né? Porque você pegar ali uma documentação, às vezes é uma coisa muito técnica, já está em inglês, né? Então, poxa, claro que eu tenho ali domínio na língua, mas às vezes tem umas coisas que você não entende mesmo, né? Ainda envolve o técnico junto, então é complicado. E aí tem realmente esse processo. Então, às vezes eu pego a documentação, dou aquela lida, falei, poxa, entendi, ok, preciso mais, cara, preciso de alguma coisa que facilite. Aí você vai atrás de outras fontes e realmente ter esse, conseguir fazer esse filtro, né? De sair do difícil para conseguir transpor isso para algo mais simples. Não é fácil, não. Mas assim, eu fico muito feliz porque a gente sempre quis trazer isso aqui no canal, né? De realmente simplificar as coisas. E hoje eu acho que a gente de alguma forma conseguiu e de uma didática que a gente nem sabia que existia, entendeu? Então é muita bateção de cabeça aqui, às vezes, entre eu e Gabriel. E tem muito disso. Então, por exemplo, o roteiro que eu escrevo, ele revisa e o que ele escreve, eu reviso. Então, às vezes tem alguma coisa que, pô, não ficou legal isso aqui. Putz, você explicou de um jeito, mas se explicasse assim, talvez ficaria melhor. Então tem muito essa dinâmica entre nós dois, né? Para conseguir chegar no lugar onde a gente acredita que é o melhor. Pelo menos é o melhor que nós dois conseguimos entregar ali naquele momento, né? Sim. Pô, e uma coisa que eu fiquei muito feliz quando eu vi, eu imagino vocês, quando eu comecei a ver algumas postagens de LinkedIn, que acho que eram pessoas recrutadoras de RH com o seu vídeo no fundo, assim, de uma TV ou de um monitor falando, ó, pô, eu estou fazendo um processo, né, de seleção aqui para pessoas desenvolvedoras e estou aprendendo com o canal de vocês. Eu falei, nossa, isso é muito legal. Essa é a didática, entendeu? O que eu falei para você. Exato, e assim, tem alguns relatos desses, né? Então é muito legal, do pessoal realmente agradecendo e às vezes a gente faz um vídeo que é mais voltado para a área de carreira e agora a gente até passou realmente a inserir esse pessoal. Às vezes a gente fala, fala, olha, um recado, né, para quem está recrutando também, porque a gente viu que é um público que também acompanha a gente justamente para conseguir quebrar essa barreira. E aí eu tenho dois casos pessoais, né, tem um amigo nosso que não trabalha diretamente no setor de tecnologia, mas que é muito envolvido e que ele fala isso. Poxa vida, ó, quando aparece um termo meio esquisito, eu vou lá e assisto o vídeo de vocês para poder quebrar esse gelo, né, do que está acontecendo. E o outro é minha irmã. Minha irmã é enfermeira, com pós-graduação em tratamento de feridas e trabalha hoje numa multinacional, onde ela um dia viu que o pessoal estava adotando o Scrum. E aí ela foi procurar, pegou o Google Scrum. E o primeiro vídeo que veio foi o nosso. E aí ela fotografou e me mandou, olha, agora eu estou consumindo o conteúdo de vocês. Que legal. Então eu falei, olha só, uma enfermeira completamente oposto da minha área, mas que estava ali de alguma forma se beneficiando com o meu conteúdo. Então é muito legal mesmo, é muito gratificante você ver que consegue ajudar aí as pessoas, né. Que legal, que plot twist, olha aí que beleza. Pô, e você comentou, você está comentando muito bonitinho aí, tipo, ah, eu e o Gabriel faz tudo junto, aqui a pauta. Sei de amor. Mas eu queria entender se vocês têm responsabilidades diferentes aí. Quais são as responsabilidades da Vanessa? Eu lembro que, eu não lembro se foi isso que você falou da última conversa que a gente teve, mas acho que a parte fiscal era você que fazia, alguma parada assim, tinha um lance de um, de uma chave, de um pendrive que só funcionava no Windows lá, no Windows X lá. Exatamente, ó, tem. E é engraçado que assim, a gente, a gente fala que nós somos, nós não somos só um casal, né, nós somos bons parceiros. Então assim, cada um gosta um pouco mais de uma determinada área e é fácil da gente ali, cada um ocupar o lugar sem bater ali, ter muito atrito um com o outro, né. Então eu gosto muito dessa parte de administração, de gestão, essa coisa, eu sempre gostei muito disso. Até já me perguntaram, ah, se você não trabalhasse com programação, o que você faria? Eu falei, eu iria para uma área dessa de gestão. Legal. Então eu que faço toda essa parte, né, então toda a parte de gestão da empresa, pagamentos até da casa mesmo, então sou eu que faço por aqui e toda a parte hoje que... É a pessoa que manda. É, o Gabriel fala que quem manda no dinheiro é que sou eu, entendeu? Viu, olha lá, o dinheiro está todo comigo. É, mas além de toda essa parte fiscal e burocrática, né, que às vezes nem é tão legal, às vezes não, na maioria das vezes não é tão legal, mas eu também faço toda a parte de atendimento. Então, todas as parcerias, todas as reuniões com parceiros, Comercial, né? Exatamente, toda essa parte de comercial e de atendimento sou eu que faço. E é uma parte que eu gosto muito. E dá um trabalho isso, não dá? Muito trabalho. Parece que é só mandar um e-mail, não é, né? Puta, dá um puta trabalho. Porque dá muito trabalho, né? Então, tudo que a gente faz aqui que você fecha um parceiro é um conteúdo que a gente faz ali com todo cuidado para o parceiro e para o público, né? Porque, assim, a gente fala que tem que atender bem aos três, né? Tem que ser algo que o parceiro goste, que a gente gosta de fazer e que o público goste. Então, se a gente conseguir esse triângulo perfeito, todo mundo vai sair ganhando. Porque quem está assistindo não vai ver aquilo como simplesmente uma propaganda. a gente vai estar apostando em alguma coisa que a gente gosta e que a gente confia. E o cliente vai sair ganhando também porque o público gostou daquilo que ele está vendo. Mas isso daí é difícil de você equalizar, né? Porque hoje, no patamar que a gente já está, a gente já tem ali, o pessoal conhece bastante a gente na área de tecnologia. Então, a gente recebe muitos contatos. E, nossa, eu diria que a maioria das coisas a gente acaba nem fechando. porque às vezes são contatos que são coisas que não têm a ver com a gente ou então que é algo realmente muito fora da área de tecnologia e que a gente fala, poxa, não tem a ver com o meu público. Não adianta, eu não vou chegar aqui, sei lá, vendendo flor, entendeu? Não faz sentido só porque eu tenho um público eu tentar vender flor para ele porque não é isso que o meu público quer. Então, tem essa parte do filtro e tem também a parte de justamente conseguir criar um conteúdo que seja interessante. Então, acho que esse primeiro filtro, quem faz sou eu, né? Então, eu faço ali aquele contato, a gente tenta negociar com um cliente que seja com um parceiro, uma coisa que seja realmente legal para todo mundo e depois que isso tudo chega para o Gabriel, né? Então, esse primeiro momento de parceria, de contato e tudo fica comigo mesmo. Então, essa parte é mais separada, né? Legal, legal. O que mais? Tem mais coisas que você é mais responsável? Você falou aí a parte comercial, financeira, tem mais alguma outra? Deixa eu ver, olha, eu acho que o resto já é compartilhado, né? Então, assim, as partes, por exemplo, equipamentos aqui é tudo com o Gabriel. Eu sou um zero esquerda em equipamento, gente, você me falar qual é a câmera que eu estou usando aqui, eu vou ter que olhar ela ali qual é, entendeu? Mas você que aprovou esse microfone bonito aí que vocês estão vendo. Ah, eu aprovei o orçamento. Então, o Gabriel vê, entendeu? Depois ele fala que tem um processo de convencimento, de me convencer a utilizar, porque, olha, eu sou mão de vaca, tem isso, né? Aí, eu aprovei o microfone, vocês estão gostando da voz incrível que ele funciona. tá muito bom, tá muito bom. E na parte de criação de conteúdo, tem alguma coisa que vocês separam ou é tudo junto mesmo? Do tipo, pô, a gente tem cinco quadros aqui. Dois quadros, uma pessoa é mais responsável, três quadros, outra pessoa é mais responsável. Como que funciona um pouco isso entre vocês? É, aí não tem essa definição muito específica. Por exemplo, hoje, a maioria dos mãos no código que estão saindo, quem está fazendo é o Gabriel. justamente porque o meu tempo está mais comprometido com essa parte de parceria e tudo mais. E para a gente desenvolver alguma coisa ali, codificando e tudo mais, tem que ter todo aquele estudo, tem que ter um, né? Você tem que preparar o código, tem que trazer e tudo mais. Então, isso, às vezes, o Gabriel acaba fazendo mais do que eu. Mas sempre rola um momento em que ele me chama ali, a gente discute, faz alguma coisa junto. Então, a criação do conteúdo acaba sendo muito em quatro mãos mesmo, né? Pô, que legal. Porque, querendo ou não, vocês têm uma dupla sociedade, né? O casamento é uma sociedade e a empresa é uma sociedade, né? São coisas que a gente tem que conseguir separar, né? Então, a gente pode estar irritado um com o outro no momento de trabalho, mas não pode levar isso do escritório para fora e vice-versa, né? E é difícil até, né? Eu ia fazer uma pergunta se isso aconteceu, mas com certeza já aconteceu. Mas é... É uma coisa... Deve ser uma coisa complicada de gerenciar, né? Quando vocês se desentendem aí em algum momento e no outro dia tem que responder aquele orçamento, né? Perguntar aquela coisa. Tudo normal, né? Olha, ainda bem que enquanto casal mesmo, eu e o Gabriel, a gente é muito tranquilo. Então, a gente... É muito difícil a gente ter DR de vida pessoal. Eu brinco que as DRs que a gente tem são mais da vida profissional, entendeu? Até a minha avó que nem está mais aqui entre nós, teve uma vez há muitos anos atrás que eu estava na casa dela e ela virou para mim Nunca vi você e Gabriel brigando. Vai lá fora, Vanessa. Briga com o Gabriel para eu ver pelo menos uma vez. Aí eu cheguei Gabriel! E rindo, brincando. Então, a gente realmente tem um relacionamento, assim, de muitos anos, né? Então, acho que a gente já superou todos aqueles problemas que podiam acontecer no início e a gente leva tudo de uma forma muito boa. A gente brinca que a gente tem algumas regras e a principal delas é não dar importância a coisas que não tenham importância, entendeu? Então, isso a gente leva a ferro e fogo no relacionamento. Então, acho que para a gente brigar tem que ser uma coisa que tenha muita importância. E como não acontecem muitas coisas com muita importância, raramente a gente briga, entendeu? São só aquelas discussõezinhas bobas, tipo assim, pô, está lavando a louça e não tirou a louça seca dos corredores. Ele faz isso sempre. Ele é terrível. É que tem algumas... E além das regras, né? Tipo, além das regras que são bem estabelecidas, acho que isso é importante em qualquer tipo de sociedade, seja casamento, morar junto, né? Não precisa nem ser um casamento, você morar junto com alguém. Tem que ter algumas regras estabelecidas, né? Tanto em sociedade empresarial ou trabalhando junto, colega de trabalho, enfim. Tem algumas regras bem estabelecidas e tem algumas regras não escritas também, né? Que é uma coisa que, sei lá, surge natural, né? Aqui em casa eu brinco que eu sou a pessoa que leva o lixo. Eu sou a pessoa que joga o lixo fora. É o meu job. E eu nunca sentei com a minha esposa e falei assim, não, eu que jogo o lixo fora. É tipo uma regra que não está escrita em lugar nenhum, nunca falou, mas se eu não jogar o lixo, o lixo não vai embora. Não vai embora. Não, aqui eu acho que também nós temos várias regras nesse sentido de que nunca foi falado, mas que são comuns, entendeu? Cada um às vezes gosta um pouco de fazer mais uma coisa do que o outro e que vai tomando esses espaços, né? Mas aqui, assim, nós temos além dessa regra, tem outras, né? Então a gente tenta, por exemplo, não levar discussões de trabalho para o quarto. Porque, pô, a gente fala, cara, pelo menos aqui a gente tem que fechar a porta e tentar esquecer um pouco. Mas a gente vive quebrando essa regra, tá? Então acontece de deitar na cama e não, putz, tinha que fazer aquilo, tinha que fazer. Aí um ou outro, chega, fica quieto, não é mais hora de falar disso. Toda regra tem sua exceção, né? Tem, é muito difícil de separar os dois ambientes, né? O profissional, o pessoal, estando exatamente no mesmo lugar e sendo um casal, né? Então, mas eu acho que a gente se sai muito bem nesse processo, viu? Principalmente com relação ao casamento. Então é muito difícil a gente, alguma coisa que esteja acontecendo no trabalho, abalar o casamento. Porque acho que o casamento já está bem solidificado, né? Mas as discussões normalmente são mais realmente por conta de trabalho. Às vezes, coisas corriqueiras do dia a dia, né? De trabalho que é normal. E muito, acho que no passado e tudo, às vezes, porque a gente ainda não estava tão alinhado. Mas hoje em dia, eu acho que a gente está trabalhando mais junto do que nunca, né? Porque o Gabriel sempre se dividiu muito. Então, enquanto eu já estava desde 2005, 2004, até me perco já nas datas. Eu já estou direto na RW, trabalhando full time, né? Em home office. E já tivemos escritório e tudo mais. Mas eu estou desde essa época na empresa. Antes de ser modinha, né? Trabalhar home office. Sim, sim. Eu falei home office, eu já sei dos benefícios, dos malefícios faz tempo. Mas o Gabriel, né? Só em 2019 que ele realmente parou de se dividir e veio full time para trabalhar na RW e no Código Fonte mais especificamente, né? Então, a gente... Hoje é o momento da nossa vida em que a gente mais tempo passa junto porque são 24 horas por dia mesmo e o tempo todo ali dividindo ideias, sejam elas enquanto casal ou enquanto sócios, né? Mas a gente é bem alinhado em todos os dois, então acho que fica mais fácil, né? Essa história de que os opostos se atraem eu acho muito bonito mas deve ser muito difícil você ter um companheiro ou uma companheira com visões completamente opostas eu acho que deve ser bem difícil. Então, as nossas... Tem divergências mas as visões ali são sempre as mesmas, né? Os objetivos são os mesmos. É, acho que isso tem que ser. Tem que ser total. Talvez o lance de opostos se atraem sejam para outras coisas, né? Não para... Eu acho que os objetivos de vida no mínimo tem que ser iguais. ou bem parecidos não iguais mas bem próximos, né? Quando a gente fala de relação seja ela de novo casamento morar junto trabalho sociedade a gente sabe que vai ter ambas as partes tem que ceder um pouco, né? Puxar um pouco para o seu... para a sua natureza para o seu objetivo principal mas tem que ceder um pouco, né? nada vai só para um lado ou só para o outro mas tem que ter um mínimo de conexão ali senão não funciona mesmo. Ah, sem dúvida também acho, viu? Não conseguiria também se não tivesse esses objetivos na empresa então acho que é fundamental, né? No casamento talvez o amor ainda consiga superar algumas coisas mas no negócio se não tiverem os dois muito bem alinhados que nem hoje, cara a gente trabalha igual maluco aqui, eu e Gabriel a gente trabalha muito então imagina se tivesse um trabalhando igual louco e o outro fazendo corpo mole não daria aí acabaria realmente dando problema no casamento, né? Sim, total Pô, e você que trabalha mais com essa parte gerencial e tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo eu imagino que uma das das maiores dificuldades que você pode ter é a organização tipo, você usa você usa softwares para te ajudar no dia a dia sei lá, vocês usam um trelo da vida para organizar criação de conteúdo você usa software de gerenciamento financeiro ou você tem milhões de você é a pessoa das planilhas? Você gosta da... Da boca das planilhas? Olha, já fui mais, viu? Hoje eu estou mais para alguns softwares eu não tenho mais tantas planilhas não embora ainda existam algumas mas sim hoje acho que seria completamente impossível se a gente não tivesse alguns softwares aqui para organizar a bagunça, né? A gente usa muito o trelo então ali todos os vídeos o que a gente pretende fazer ou de que cada um dos vídeos tem ali estão no nosso trelo que aí todo mundo compartilha a gente utiliza ali facilita muito a vida pessoalmente eu uso o Todoist que é para realmente colocar as tarefas mas eu adoro escrever aqui eu sou meio que a louca do post-it entendeu? Você isso é muito old school Gabriel Gabriel também é cheio de coisa old school quando eu conversei com ele o Gabriel me falou que imprimi artigo imprimi o artigo na impressora ele falou que você imprimia artigo e sim ele imprime até hoje de vez em quando mas sim tem algumas coisas cara que eu acho que faz muita diferença e engraçado o post-it o caderninho o escrever eu acho que tem algum prazer psicológico para mim entendeu? porque é aquele tipo amassei o post-it ah me livrei dessa tarefa entendeu? então tem um um pouquinho disso e ao mesmo tempo sim eu acho que hoje pra mim a minha maior dificuldade é gerenciar meu tempo porque primeiro que eu acho que é impossível mesmo a quantidade de tarefas que eu tenho nem se eu trabalhar as 24 horas por dia eu vou dar conta de tudo então é você conseguir equalizar ali da melhor forma possível pra atender da melhor forma possível cada uma das demandas sabe? cada uma das áreas da minha vida então isso daí eu já tive até realmente problemas quando o Gabriel Filho que é o nosso mais velho hoje ele está com 13 anos mas quando ele tinha uns 4 aninhos e tudo eu tive um problema que eu cheguei até a ter um princípio de depressão porque eu não conseguia lidar com tudo a gente estava com um escritório o escritório era algo novo tinha mais um sócio com a gente e eu gerenciava ali o escritório fazia a parte de programação a parte de gestão financeira do escritório o outro sócio fazia a parte de atendimento dos clientes o Gabriel desenvolvia mas ele não estava full time no escritório igual a gente então começou isso na época ainda existia o código fonte por fora e veio o filho que pra mim era algo novo enfim eu não soube lidar com toda essa situação e chegou num ponto que eu realmente comecei a dar uma surtada porque eu não conseguia entregar todas as demandas de trabalho igual eu fazia antes enquanto a gente ainda não tinha filho porque aí era uma loucura tipo o meu expediente ele começava às nove e meia dez horas da manhã e ele ia até três e meia da manhã então era assim que eu trabalhava todo dia eu dormia até um pouco mais tarde e estendia quando veio o filho nada disso mais funcionou então foram ali aqueles primeiros anos me adaptando até que chegou uma hora que eu não percebi que eu estava surtando então foi um processo psicólogo eu realmente comecei a entender e a psicóloga virou pra mim e falou você tem que entender que você não vai dar conta de tudo 100% é impossível o que você quer fazer então isso hoje até hoje pra mim é um exercício mental de que olha eu não vou dar conta de fazer tudo 100% perfeito e lindo maravilhoso do jeito que eu gostaria eu tenho que me dar conta de que tem que entender que os 80% já é o suficiente e eu tenho que ficar feliz com ele então hoje pra mim é o que eu tento fazer tento equalizar tudo e ainda tenho mais um filho hoje então a loucura completou é que a gente esquece né a gente esquece eu brinco eu vou até vou até pedir um quase como se fosse um conselho aqui pra você eu tenho uma filhinha de dois anos acabou de fazer dois anos essa semana semana passada e pô dá um puta trabalho ter filho mano dá um puta trabalho é legal é puta é muito bom mas dá um nossa dá um dá trabalho dá trabalho ter filho é o que pintam por aí todo mundo ou esquece ou dá uma amnésia foda nas pessoas ou não sei ou todo mundo quer mostrar só o que é bom da parte de ter filha mas dá um puta trabalho e eu ia te perguntar tipo eu sempre fico pensando assim ah mas daqui a pouco ela faz três quatro cinco aí daqui a pouco tá em qualquer lugar sozinha dorme em qualquer outro lugar ah daqui a pouco mas mas aí alguém me fala assim pô mas aí os problemas eles melhoram esse lado mas vai criando outros né exatamente viu aí você me fala o seu que tá aí mais velho aí já deve ser deve ser mesmo perrengue né deve ser outros problemas olha é tudo muito diferente né primeiro que vamos começar assim né você falou dessa história de amnésia né eu falei que eu demorei oito anos pra ter amnésia né pra pensar em ter o outro então a diferença de um pro outro é de oito anos de idade justamente porque assim a gente sempre quis dar um espaço grande eu pensava em pelo menos cinco anos entre um e outro porque pra mim é humanamente impossível dar conta de uma criança de dois e um recém-nascido eu não conseguiria então a ideia era realmente não com cinco anos já tem mais autonomia e tudo a gente encomenda o segundo mas na época tava acontecendo um monte de coisa a gente tava com essa com essa outra empreitada com a agência então beleza não aconteceu e esperamos mais mesmo até os oito anos mas eu nunca quis parar em um só então tanto eu quanto o Gabriel a gente sempre quis ter dois filhos mas aí acontece isso né o meu primeiro filho ele é muito eu e Gabriel ele é o cara do Gabriel né a miniatura dele falei que se se alguém não é pai ele sou eu eu que teria que fazer o exame de DNA pra comprovar porque ele é Gabriel escrito mas ele é muito muito parecido com a gente então a gente até hoje a gente se dá muito bem então tudo a gente faz junto tem umas coisas bem legais mas é aquele adolescente né entrando na adolescente eu falei que eu estou me adaptando a essa nova realidade de ser muito adolescente nem adulto nem criança mais né exatamente então tudo é muito novo eu não sei como é que vai ser não sei te dar spoiler desse momento estou começando a viver ele agora tá mas do do mais novinho né você tá com de dois aninhos é uma fase que eu escutei o termo de que é adolescência da do bebê né é os dois anos que tá saindo ali deixando ser bebê e entrando a ser criança e realmente é isso né porque é aquela fase que eles ficam ali te testando o tempo inteiro e o meu mais novo ele é totalmente diferente do mais velho então ele já é mais tinhoso o mais velho você chegava brigava ele parava na mesma hora esse aí não é daquele que fica assim não mexe aí tu vê ele tá assim sabe com o dedinho então foi desde pequenininho ele é diferente então tipo o meme do gato assim né tem um gatinho assim aí tem uma sei lá um copo de vidro em cima da cabeceira aí o gatinho vai com a patinha assim e você fala não joga não ele olha no seu olho e faz assim ó pá isso é por aí pra te testar né exatamente a gente já consertou bastante tá o trabalho é nessa fase aí que você tá de conseguir consertar então eu e o Gabriel a gente é chatinho viu a gente não dá muito mole não então melhorou bastante ele entendeu ali quais são os limites entendeu que não adianta muito ficar chorando então ele negocia agora o negócio dele é negociar não mamãe mas mais um pouquinho não mamãe mas eu só vi ele fala assim eu só vi um, dois, três, quatro quatro vídeos mamãe deixa eu ver mais um entendeu então ele vai negociando assim mas beleza né negociar faz parte eu aceito não pode fazer a birra a birra é que me irrita sim, sim a minha filha a minha filha ela mama no peito ainda e aí ela quando ela fala assim ah eu quero mamar tal aí minha esposa fala pô agora não depois ela fala assim só um pouquinho só um pouquinho quero mamar só um pouquinho aí eles dobram a gente porque se chega se joga no chão faz mãe não sei o que lá já era não ganha nada mas se chega só um pouquinho mamãe aí já era conquista mas aí o segundo vem muito diferente do primeiro então eu falei poxa dizem que o segundo ou filho é mais fácil quando acaba o meu segundo foi mais difícil que o primeiro é mesmo né que fala que o segundo você meio que tá porque o primeiro tudo não pode ai meu Deus o segundo come cocô come terra faz de tudo mas olha a gente sempre foi muito tranquilo aí Gabriel né eu não sou dessas mães muito desesperadas não meus filhos saem do chuveiro descalço no ar condicionado come sorvete no frio eu não tô nem aí essas coisas assim nunca me preocuparam muito não e dá certo eles quase não ficam doentes então minha teoria tá sendo válida por enquanto pelo menos com os dois mas ele é muito diferente né então ele é uma criança que brinca de bonecos então tudo pra ele é esse mundo da imaginação e gente eu nunca brinquei assim nem quando eu era criança eu só brincava de joguinho jogava bola então rola essa adaptação né diferente mas é maravilhoso apesar disso tudo assim é uma adaptação pra gente né porque eu falo que são fases da vida né enquanto você é solteiro é uma coisa você casa você tem aquela divisão ali do casal mas a partir do momento que vem o filho ele acaba sobrepondo tudo isso né então você passa a fazer programas que a criança se encaixem também nesse programa você passa a pensar em coisas que envolva ela então tudo muda mas é bom enfim tá mudando até hoje também não sei agora só quando eles casarem que eu vou voltar a outra estágio eu espero que quando a partir do momento que ela começa ficar mais velha pelo menos as mudanças vão tendo um espaçamento um pouco maior porque nossa quando é pequeno eu lembro que nem eu ainda não tô com amnésia eu vou chegar nessa nessa hora tô ligado que eu vou chegar vou falar assim não que ótimo ter filho de novo ficar sem dormir a noite inteira é ótimo vou ter essa sensação de novo mas quando ela era bem pequenininha ali nos ó tá vendo um pouco da amnésia já tem então ali entre os 3 e 6 meses tá vendo ó o range já é cada semana é diferente então eu não sei se você como como programadora como pessoa analítica você ficava tentando encontrar patterns né você ficava tentando encontrar padrões e eu fazia isso e aí eu pegava minha filha e falava assim ó nossa amor descobri olha aqui ó descobri eu boto uma musiquinha pego ela no colo faço assim faço não sei o que e pronto ela dorme olha que beleza funciona uma semana e funciona mas funciona uma semana aí da segunda semana acabou mano mudou mudou o padrão já era olha te juro que eu tentava também também não achei até hoje nenhum padrão pra nenhum dos dois tá então acho que é isso mesmo você sofreu alguma parada de dormir dessas paradas muito muito você não tem ideia assim se eu contar eu não sei nem porque eu tive o segundo o Gabriel o filho né é bom sempre reforçar ele só passou a dormir a noite toda quando a gente comprou uma cachorrinha pra ele então isso ele já tinha sete anos de idade então a cachorrinha que vocês escutam latindo quem nos acompanha a Celi ela veio e passou a dormir no quarto dele a partir do momento que na noite seguinte ele não acordou mais então hoje ele me fala que ele tinha muito medo quando ele era pequenininho ele ficava com medo de ficar sozinho no quarto e aí ele acordava e ia pro meu quarto e aí eu levantava botava ele na cama ficava um pouquinho voltava pro meu quarto e isso foram durante sete anos o Felipe ele é mais fácil de dormir o Gabriel até hoje gente ele não dorme é que a diferença é que hoje com 13 anos eu largo ele acordado beijo boa noite dorme bem e ele fica até duas horas da manhã acordado o Felipe não o Felipe gente eu conto uma história é daquelas historinhas de criança de três páginas ele dormiu pro Bielzinho eu descobri que ele dormia quando eu lia eu li Harry Potter todos os livros de Harry Potter pra ele dormir então eram 15 20 páginas por noite até que ele pegava no sono então custava e depois acordava o Felipe no início quando era pequeno nessa história de até três meses dormia que era uma maravilha depois a criança virou do avesso e aí ele queria mamava também no peito na época e ele queria ficar mamando a noite inteira então assim eu tive dias de entrar nessa sequência de não dormir nem uma hora por noite seguida eu acordava em todas as horas da madrugada e não adiantava o Gabriel querer me ajudar porque a única coisa que acalmava era botar ele no peito pra ele dormir então eu falava gente não adianta eu acordar o Gabriel porque vão ser dois a ficar modo zumbi então bem ou mal ele cuidava um pouco do outro filho e eu ficava com mais novo a gente dividia cada um com um mas assim várias noites deu de madrugada ir pra cama chorando de não aguentar eu falei gente eu não aguento mais eu não sei o que eu vou fazer e no dia seguinte era trabalho era um monte de coisa pra fazer eu não podia ficar dormindo enquanto ele tava tirando o cochilo então foi assim pauleira mesmo viu mas passa enfim passa daqui a pouco tá o terceiro aí né aí se esquece aí eu não vou esquecer não esse daí ficou registrado mas enfim eu sempre quis ter dois agora também gente já tô com 40 então três nunca nunca esteve nos planos mesmo a ideia sempre foi parar nos dois eu acho importante você ter um irmão ali na vida mas dois tá de bom tamanho muito bom pô a gente já entrou né em questões mais pessoais aí do que trabalho mas eu queria te perguntar uma coisa final do trabalho a gente volta nas questões pessoais que é sobre o podcast pô queria perguntar sobre esse projeto que tá muito legal vocês pô pelo que eu entendi você me corrija mas vocês começaram meio ali meio morno vamos ver qual é um projeto novo vamos ver se dá bom tal se funciona e hoje pô só havia post lá terceiro lugar no Spotify no primeiro lugar na Amazon Music não lembro se era primeiro mas mas enfim chegamos uma vez que chegamos bons rankings aí como é que como é que foi o começo desse projeto pra vocês e como que tá sendo hoje assim vamos lá né é o nosso projeto mais recente aqui que eu não vou esquecer a data porque ele começou exatamente o dia do meu aniversário foi dia 27 de março foi o primeiro que nós lançamos o primeiro compilado e começou na verdade assim começou uma uma conversa entre eu e Gabriel e ele falou poxa vamos fazer uma newsletter a gente pega ali algumas algumas notícias né que a gente possa mandar pro pessoal acho que é legal a gente ter mais uma via de comunicação com o pessoal poxa beleza e aí nisso ele que teve essa ideia né falou poxa a gente podia aproveitar e às vezes né faz essa leitura dessas dessas notícias e transforma isso num podcast porque já há muito tempo a gente tá querendo fazer um podcast e a gente nunca conseguiu assim trazer um conteúdo que a gente achasse que fosse ser legal que não fosse ser só às vezes uma conversa minha e dele ou algo que é talvez um pouco diferente do que a gente faz no vídeo a gente queria uma coisa mais diferente do que isso né pra colocar no podcast e muita gente já vinha pedindo falando poxa transforma às vezes o vídeo no podcast o próprio CDF Café que é algo que a gente faz mais conversando né sobre assuntos mais leves ali quando a gente termina o vídeo normalmente ele tem ali uma hora de gravação então né às vezes a gente corta ali bastante pra poder enxugar um pouco melhor ainda mais que eu e Gabriel a gente vai é redundante ao quadrado né vai um sendo redundante em cima do outro então às vezes são episódios de 30 minutos que viram 15 e tudo isso eram possibilidades pra gente transformar no podcast mas a gente gostou dessa ideia das notícias porque era algo mais pontual ali que a gente poderia trazer e era uma possibilidade da gente trazer isso pro nosso dia a dia porque o nosso medo era tentar algo muito diferente e que a gente não iria conseguir encaixar em algo que a gente fizesse semanalmente porque a gente já tá assim super sobrecarregado de trabalho mas a ideia das notícias acho que conseguia encaixar nesse período e a gente gostou então começamos e é engraçado a gente falou que esse daí a gente vai testando em produção porque o primeiro que nós colocamos não teve nenhuma edição e depois a gente viu que se às vezes a gente fizer alguma edição mínima que for só pra às vezes diminuir o tempo às vezes que a gente tá pensando fazer alguns cortes vai ficar um material mais interessante então hoje a gente já faz uma pequena edição a gente não Gabriel faz essa ediçãozinha e se tornou um projeto super legal porque hoje o que nós fizemos atualmente nós falamos das notícias a gente incluiu um quadro que nós chamamos de Breakpoint que é onde nós colocamos uma enquetezinha no YouTube para as pessoas poderem votar no que elas querem e a gente conta uma história então já virou ali um momento mais nosso não são só as notícias que a gente selecionou uma parte mais íntima ali né exatamente e aí entra a história de tudo minha, dele, dos dois de carreira entra tudo e é legal porque tem essa dinâmica um pouco diferente e já acrescentamos um outro quadro que a gente chamou de Call Stack onde às vezes a gente tem alguma oportunidade legal para falar com o pessoal então a gente inclui ali também então virou algo bem legal e que as pessoas entenderam qual era o conceito e que também estão gostando então é um projeto que está dando certo a gente tem gostado bastante do resultado e tem sido bem legal participar de podcast que para mim eu sempre só participei enquanto convidada agora a gente tem o nosso próprio e agora tem até microfone de podcast ah sim podemos falar engraçado que muita gente fala que eu tenho voz de dubladora então eu fico feliz da vida porque eu acho o máximo microfone bom é da hora ajuda demais faz toda a diferença eu não acho que eu tenho voz boa de locutor jamais muito longe mas o microfone ajuda muito eu sou dos joguinhos eletrônicos eu estava jogando um game hoje chama New World e aí lá dentro é um MMORPG e tem conversas aí eu entrei chamei num grupo lá a gente foi fazer uma parada dentro do jogo que tinha um grupo e aí me chamaram para o grupo eu entrei e aí eu estava com esse microfone aí eu entrei e falei assim e aí beleza tal aí nossa quem entrou aí que locutor é esse porque você pega você vai jogar é tudo os caras com headset e aí as vozes abafadas beleza estamos jogando aqui aí você chega com o microfone assim você fala e aí pessoal beleza estamos jogando aqui muda totalmente né eu olha no quesito games eu sou praticamente um zero à esquerda tá salvo raríssimas exceções eu sou um zero à esquerda nunca vai ter nunca vai ter o CDF games não vai ter não olha o que a gente faz aqui é desvendar as tecnologias que estão por trás beleza agora gente eu não tenho coordenação motora nenhuma é ridículo eu não consigo jogar Minecraft gente é assim então acho que como eu nunca nunca gostei nunca me adaptei eu sempre deixei de lado né então o primeiro videogame que eu tive foi um Master System 3 que vinha com Sonic espero que eu tenha falado certo gente eu não passava da quinta fase do Sonic todo mundo que eu conheço zerou Sonic eu não gente passava duas vezes do Robotnik chegava no qual já era não passava nunca mais então não sei nunca nunca me agradou muito e hoje eu vejo que meu filho de 5 anos já tá jogando melhor do que eu entendeu é nesse o meu nível então o que eu gosto mesmo aí salvo eu não posso falar que eu sou um total zero esquerda porque eu gosto de Wii então se você me der o Wii na mão e a gente for brincar de Just Dance daqueles joguinhos de tênis de mesa essas coisas aí eu me amarro aí eu fico feliz da vida e consigo jogar decentemente você não joga nem aqueles jogos ócio-criativo mais conhecido como jogos da privadinha assim foi um joguinho ali no celular um Candy Crush um olha é alguns assim tipo Candy Crush é um que eu viciaria então eu nunca nem instalei no meu celular pra eu nunca cair nessa tentação então esses aí sim eu jogaria por exemplo eu falo que eu gosto de jogar campo minado olha só como é que eu sou velha nisso aí esses dias o meu filho me apareceu com outro que é um ai eu não vou lembrar o nome X não sei o que é uma espécie de um campo minado mas são com hexágonos então você tem várias possibilidades aí esse tipo de joguinho eu perco minha vida ali se eu parar mas pra joguinhos que tem que ter o mínimo de destreza nos dedos esquece Vanessa é um zero esquerda gente legal já que a gente entrou nesse assunto de Hobbes então você não é uma pessoa dos games aí mas me conta o que você gosta de Hobbes aí você também é uma pessoa da música como o Gabriel ou não? olha eu adoro música mas não toco nada também né agora pelo menos pra alegria do Gabriel dizer que eu sou muito bem afinada e eu tenho um bom ouvido então assim se ele tá tirando uma música no piano eu consigo saber se tá certo ou se tá errado o que tá certo ou o que tá errado eu não faço ideia mas o ouvido tá esquisito o Gabriel não tá bom isso não então assim eu acho que a música é um hobby pra mim mas enquanto consumidora de música então adoro passo assim tempo se você pegar ou botar no Spotify e ficar vendo letras de música eu adoro perco minha vida ali também durante um bom tempo e eu gosto eu acho que eu sou mais agitada né eu sempre fui moleca de rua então eu passei a minha infância jogando bola na rua então até hoje meu filho virar pra mim vamos jogar queimado vamos jogar peteca badminton a gente tem aqui um lugar onde a gente tem uma rede bota badminton então esse tipo de coisa é o que me deixa feliz da vida entendeu é realmente brincar ao ar livre então adoro loucamente jogar vôlei pena que eu jogo mal se eu jogasse bem entendeu eu teria investido nessa carreira então eu sou mais moleca nesse sentido acho que até por isso que eu gosto de just dance né porque aí você não tá jogando tá ali dançando então acho que esses são os meus principais hobbies né eu gosto de coisa que me movimente e você gosta de assistir esportes também ou só só brincar mesmo gosto olha por incrível que pareça aqui em casa eu acho que o único esporte que a gente não assiste muito é futebol embora eu já tive meu momento muito muito rubro negro ali firme e forte que conhecia tudo hoje em dia eu tô totalmente afastada do futebol mas basquete a gente vive assistindo aqui campeonatos inteiros da NBA a gente assiste e se tiver dando curling nas olimpíadas de inverno eu fico assistindo curling então eu gosto assim é uma coisa que acho que não acompanho mais por falta de tempo mas eu gosto muito de assistir vôlei eu acho bem legal eu joguei vôlei quando era adolescente eu cheguei a gente nunca se viu pessoalmente mas eu tenho eu tenho 1,88m mais ou menos eu sou bem alto só que eu tenho essa altura desde uns 13 anos de idade sabe quando o homem tem o estirão as vezes tem um estirão dois estirões não sei se com a mulher também tem esse lance do estirão acho que tem também tem também mas o menino você percebe mais é então aí eu eu tive esse estirão com 13 anos eu estava com essa altura que eu estou hoje aí eu joguei vôlei por conta disso eu gostava também eu nunca gostei de futebol nunca foi uma parada eu nunca gostei nunca gostei do mainstream sabe eu sempre fui rebeldão assim ah sou roqueirão sempre fui roqueirão curtia outras coisas não curtia mainstream não curtia pop futebol cerveja sei lá qualquer coisa que é meio que um estereótipo de macho alfa assim eu não não curtia tanto e aí eu jogava vôlei quando eu era pequeno e aí quando teve esse lance do estirão tal aí nossa aí vai virar jogador de alguma coisa né vôlei basquete nadador qualquer coisa assim né eu joguei joguei vôlei aqui na minha cidade eu moro em Dayatuba é o interior de São Paulo é eu joguei no no time da cidade eu joguei no ginásio fui eu fui eu fui num centro esportivo primeiro aí eu treinei lá aí o treinador olhou falou assim eita mano 13 anos esse tamanho aí vai virar jogador aí fui pra fui pro ginásio da cidade comecei a treinar lá só que era né eu era nunca fui bom assim eu era porque era molequinho era alto tal e aí fiquei treinando eu treinei acho que até uns não treinei muito eu treinei até uns 15 16 anos assim eu treinei vôlei depois eu comecei a trabalhar tal fui pra outros rolês mas eu cheguei a jogar campeonato interestadual essas coisas pô bem legal gostava bastante de vôlei é uma coisa que eu sinto falta também eu assim na época que eu jogava eu jogava na rua mesmo era a rede amarrada num poste no outro e a molecada ali brincando o tempo todo então era completamente amador né não tinha fundamento de nada e depois que eu fui pro colégio na época que eu conheci o Gabriel que o colégio Werneck aqui na cidade ele era muito famoso por conta dos esportes então lá que eu fui jogar em quadra de verdade que eu fui aprender um pouco melhor dos fundamentos mas aí também já entrou no mesmo caso eu já logo depois também já fui trabalhar então eu nunca assim me profissionalizei mesmo que não profissionalmente você tinha uma posição você jogava em alguma posição eu era levantadora na rua gente então porque eu tenho 1,63 então não dá pra fazer tem esses estereótipos tem esses estereótipos as pessoas baixinhas tem que ser ou levantadora ou líbero e quando você vai pro profissional se eu não me engano o líbero que acho que é a posição dos jogadores que são mais baixos né geralmente não que isso seja uma regra acho que o líbero tem essa altura tipo 1,88 é então é bizarro pra mim nunca foi eu nunca cogitei mas realmente eu gosto tanto e acho que na época também eu gostava tanto que se eu tivesse altura e capacidade talvez era uma era uma chance de carreira pra mim mas não passou nem perto gente passou longe pra caramba só nos sonhos você chegou a aprender você chegou a aprender posição essas paradas chegou a jogar assim nada 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 gente era completamente brincadeira de rua pra você ter uma ideia a linha era o meio fio era nesse nível o jogo entendeu então era realmente brincadeira de de molecagem na rua mas que pra mim cara era maravilhoso então acho que até hoje se eu chegar lá onde minha mãe mora até hoje se tiver gente querendo jogar bola na rua eu vou e vou ficar passar um dia feliz assim legal pô eu cheguei a jogar um pouquinho assim eu eu lembro até que como era né não era a situação mais precária também da cidade enfim é eu lembro que uma vez a gente conseguiu uma verba pra comprar maltodextrina pra todo mundo do vôlei a gente tinha um ginásio tinha uma salinha de musculação também que a gente fazia pro vôlei e e aí a gente jogava eu lembro que a gente jogava com com a rede na altura porque tem um lance de idade também acho que a gente jogava com rede de sub 21 a altura da rede e e era legal essas paradas de eu lembro que quando eu entrei e comecei a jogar sério assim mesmo eu lembro que a minha primeira dificuldade foi esse lance de posição porque era acho que era 5-1 que fala tinha vários tipos de posição 4-2 3-3 e 5-1 acho que é posso estar falando uma merda muito grande mas eu acho que é a profissional assim então você passa por todos os pontos mas você tem a sua posição então tipo eu jogava de saída de rede que é a lateral direita atacante direita assim né então você tem que passar pelos 6 pontos da quadra mas você faz uma depois que a bola roda você volta para a sua rotação então tem que ser essa rotação daí o líbero entra no lugar do atacante do meio que é a pessoa mais alta então era bem da hora esse lance de rotação e tal você se sentia profissional de coisa para mim teria sido maravilhoso se eu tivesse estudado no colégio na época que desse toda essa estrutura na época que eu era moleque eu estudava eu fiz o final do ensino agora ensino fundamental eu fiz em colégio público então poxa o professor era fantástico ele fazia tudo que era possível mas não tinha quadra não tinha nada então o vôlei quando a gente fazia era nos fundos da igreja no chão de terra a gente chegava e marcava com palitinho e a rede gente a altura era a que ficava não tinha nada disso e ali era o único momento que eu jogava seis contra seis porque brincando na rua não tinha seis não tinham doze crianças para jogar então normalmente era quatro contra quatro três contra três três contra quatro enfim era pura brincadeira mas assim eu posso dizer que eu tive uma infância daquelas assim maravilhosas eu aproveitei até a última gota da minha infância então acho que eu até eu meio que saí da infância para sair de criança criança para adulto entendeu adolescência minha foi algo que não existiu muito não legal legal você falou que você era mais mão fechada não gastava muito com as coisas e às vezes eu pergunto aqui não é sempre que eu pergunto para as pessoas que vem no fecha tag que não é uma pergunta tão tão legal assim mas eu falo de grana assim tipo se você é uma pessoa que gasta pouco o que a Vanessa curte que fala não isso aqui eu gasto uma grana isso aqui eu curto olha é engraçado eu costumo falar que até eu acho que eu sou tão mão de vaca que até as coisas que eu gosto são mais baratas entendeu então assim eu sou eu sou pão dura na alma então assim uma coisa quer me deixar feliz igual criança me leva na papelaria gente adoro entrar na papelaria e comprar caneta post-it um monte de coisa que eu não uso mas eu adoro entendeu é uma coisa que me deixa feliz e fora isso assim coisas mais sérias mesmo aí é realmente conseguir fazer uma viagem com os meus filhos alguma coisa assim só que aí mais uma vez ainda bem que eu e Gabriel a gente se entende muito a gente raríssimo às vezes tira férias então sempre teve esse problema de atender cliente de a gente nunca tirei 30 dias de férias para não fazer nada não existe isso então o que a gente consegue parar às vezes são 3 4 dias no máximo uma semana então é um momento que a gente precisa descansar ao máximo então eu não sou dessas pessoas que curte tipo pegar carro e estrada detesto passear de estrada e ir conhecendo vários lugares não o que eu gosto mesmo é se possível bota num avião eu vou para aquele ponto e lá eu fico entendeu e repastelo lá se possível então assim das vezes que nós conseguimos passear nas últimas vezes a gente pegou e foi para um resort e lá a gente ficou então ali para mim é o ápice porque para mim é maravilhoso porque tem uma estrutura toda eu não preciso me preocupar nem com dinheiro porque né a gente já contrata ali o pacote então já está tudo esquematizado já está tudo pago eu não me preocupo com nada e não tem essa preocupação de onde eu vou comer o que eu vou comer a criança será que tem coisa para criança não tem onde eu vou vai dar para criança brincar não vai então nesse momento que eu estou família eu acho que para mim ir para esse tipo de lugar é maravilhoso porque eu realmente consigo descansar não fazer nada não me preocupar com nada e eu sei que cada uma das crianças vai ter o que fazer então assim para mim hoje acho que o que eu gosto de gastar algum dinheiro é com isso mas com pandemia gente até isso ficou um pouco mais complicado né porque a gente ficou voltando um pouquinho mas ainda está voltando agora né acho que a gente já está graças a Deus passando por isso e eu estou louca de vontade de partir novamente para essas mini férias para descansar porque nós estamos precisando também viu nossa eu sou muito assim também e eu falo para minha esposa eu falo assim eu tenho alma de velho eu tenho essas barbas brancas aqui eu sou velho mas minha alma é um pouco é mais velho do que o que está aparente aqui então pô não tem muita alma aventureira assim sabe tipo nossa vamos viajar e ir para uma cabana cagar no mato não é não eu também não século 21 eu quero resort cinco estrelas sentar na beira da piscina e a pessoa perguntar tudo bom senhor quer mais uma tequila tudo bom quero sim eu estou nesse ponto eu estou com você também ar condicionado maravilhoso é você conhecer uma praia nova pô eu acho lindo mas gente eu não tenho necessidade eu tenho amigos que gostam para caramba não nós vamos e nós vamos passear por cinco praias num dia eu falei não gente eu quero uma só me deixa sentada na praia eu não quero ficar entrando em carro vai e volta vai e volta porque não adianta enfim é cada um cada um tem o seu ritmo e acho que comigo acontece muito isso o que eu quero realmente é aproveitar ali aquele momento tranquilamente esquece relógio esquece tudo porque poxa eu só tenho quatro dias no ano para descansar então eu não quero ter que ficar fazendo programa de corre porque está na hora porque tem que fazer isso porque tem que fazer aquilo para mim é realmente momento de relaxar e aí nisso eu me permito realmente gastar um dinheiro a mais para ter esse conforto a mais legal e você comentou de avião você já teve a oportunidade de ir numa parte executiva ou primeira classe de um avião ou só na classe animal mesmo é só na animal mesmo até porque também todos os voos que eu fiz eu nunca fui para fora do país então cara todos os voos foram sempre curtinhos o mais longe que eu já fui foi daqui para a Bahia então e aí foi na classe ralé mesmo mas eu fico feliz da vida gente eu vou igual criança nossa eu falo que eu não sei se eu fui eu acho que não eu acho que eu nunca fui também acho que nem o máximo que eu fiz foi aquele confort alguma coisa lá que você paga mas olha só para você que tem 1,88 faz uma diferença danada né eu sou pequenininha eu ali fico tranquilo fico confortável não mas eu tenho 1,88 e 140 quilos que é outra diferença então isso é complicado também mas eu às vezes eu penso assim pela minha situação financeira atual eu falo pô não quero não não quero não nem que se você me der de graça puta eu vou aceitar óbvio que eu vou aceitar mas vou ficar com aquele com aquela sensaçãozinha assim porque deve ser igual igual ter um monitor grande é igual você pegar um celular maior sabe você pega eu tenho um celular aqui aí você fala assim pô legal vou pegar um de sei lá 7 polegadas a tela um pouquinho maior vou pegar um monitor aqui de 34 polegadas ultra wide aí você vai naquele de 24 que você falou que era gigante você fala meu amigo não cabe nada aqui já era olha eu vou te dar o meu exemplo há muitos anos atrás na época que eu e Gabriel acho que a gente namorava era noivo não lembro mais ele chegou um dia com um pote de ragendais pra mim eu adoro sorvete aí eu provei aquilo eu falei com ele você não devia ter feito isso porque eu tava feliz com o kibom de flocos agora eu vou querer ragendais Gabriel é a ideia ir pra cima é isso mesmo é o mesmo princípio mas eu continuo comendo kibom de flocos viu então rara vez ah mas aí descobriu mais uma coisa aí que você gasta uma grana um ragendais aí de vez em quando nossa mas olha tem anos que eu não como ragendais gente olha só não mas aqui aqui em Petrópolis tem uma doceria que chama Willensen que é maravilhosa então lá assim é aquele momento que eu tô querendo me dar um luxo comestível é lá que eu vou entendeu pegar aquela fatia de torta maravilhosa eles tem um folhado de leite condensado que vem com uma pataca desse tamanho de leite condensado entendeu é lá que eu afogo minhas mágoas muito bom pô Vanessa muito bom muito legal o papo com você adorei foi muito bom passamos aqui ó já temos uma hora conversando nem dá pra ver nem dá pra sentir bom queria agradecer de novo por bater esse papo comigo vim trocar uma ideia esse episódio simbólico aqui número 50 e querer deixar esse espaço final pra você compartilhar aí suas redes seus trabalhos o trabalho que você faz no código fonte no podcast enfim o espaço é seu fica à vontade ai olha muito obrigada um prazer imenso estar aqui batendo esse papo foi o que você falou uma hora passou assim né eu nem vi a gente se deixar vai dando corda vai conversando cada vez mais então é um prazer imenso estar aqui participando muito obrigada pelo convite pra quem quiser me acompanhar foi como ele falou eu tô lá no código fonte tv eu e gabriel então presente todas as pelo menos duas vezes duas vezes na semana com os nossos vídeos no youtube temos também o instagram o arroba código fonte tv onde a gente traz bastante conteúdo e traz também um pouquinho dos bastidores e nós temos lá a hashtag quarta-feira de fotos velhas onde a gente traz alguma coisa nossa antiga que o gabriel as vezes posta depois que eu vejo eu falo ai meu deus do céu então é bem legal porque dá pra acompanhar ali o instagram permite esse tipo de postagem da gente trazer o conteúdo mas também trazer um pouquinho da nossa vida dos bastidores e tudo mais estamos também no compilado em qualquer plataforma que você procurar lá compilado do código fonte tv você consegue encontrar a gente e o linkedin eu também tenho o meu acho que agora tá mais fácil de me achar as pessoas você acredita que antes as pessoas não me achavam tinha uma outra varela recebendo é porque meu linkedin tava jogado as traças mas eu arrumei ele agora ele tá direitinho as pessoas me acham muito bom é isso gente é um prazer imenso acho que eu fico muito feliz de poder participar e de poder contar um pouquinho aqui dos meus causos e da minha vida pra todos que tem interesse em conhecer um pouquinho mais muito legal Vanessa pô brigadão de novo obrigado você que tá assistindo ou escutando Fecha Tag se você tá escutando em qualquer plataforma de podcast saiba que estamos também no youtube é só procurar Fecha Tag ou acessar youtube.com barra Fecha Tag e se você estiver assistindo você pode escutar também esse episódio em qualquer agregador de podcast Spotify Apple Podcast Google Podcast qualquer um que você goste e é isso obrigado Vanessa de novo obrigado você e até o próximo episódio tchau 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 pessoal tchau 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 tchau